Desentorquei da minha ternera Hoje tem baile de quebra Vou raspar lá no Mandela Dá um ligar na donzela Desentorquei da minha ternera Hoje tem baile de quebra Vou raspar lá no Mandela Dá um ligar na donzela Eu coloco o melhor kit Que eu tô indo te buscar Quer transar ou pra eu atender Que é pra na chave E eu vou raspar a placa E você pode segurar Vai estar casal Bonny Clyde E deixa, se quiser falar Hoje nós vai te aviar Hoje nós vai te aviar Desentorquei da minha ternera É o chavio Desentorquei da minha ternera Hoje tem baile de quebra Vou raspar lá no Mandela Dá um ligar na donzela Hoje tem baile de quebra Desenorquei da minha ternera Desentorquei da minha ternera Desentorquei da minha ternera Desentorquei da minha ternera Hoje tem baile de quebra Hoje tem baile de quebra Vou raspar lá no Mandela Vou raspar lá no Mandela Dá um ligar na donzela Eu coloco o melhor kit O que eu tô indo te buscar Quer transar o pé ou a teneira? Quer pra nós chavear E eu vou raspar a placa E você pode segurar Vai estar, casal Bonnie e Clyde E deixa, se quiser falar Hoje nós vai chavear Hoje nós vai chavear Desentorquei da minha teneira É o chavinho É o chavinho É o chavinho É o chavinho É o chavinho